Fala aí gurizada, beleza? Esse aqui é um vídeo para demonstrar o teste da cinta peitoral que eu adquiri pelo Shopee para utilizar a adaptada com o celular Nesse vídeo eu estou usando um celular, é um iPhone XR Estou utilizando também uma lente ultra-angular acoplada no telefone e fazendo um teste do pedal Eu utilizei o Epic CapCut para conseguir botar uma estabilização de imagem visto que a do iPhone nem se compara de uma Google Pro e confesso que ainda tem alguns ajustes para fazer na questão da imagem, posicionamento de câmera mas eu fiquei satisfeito com o resultado Confiram então algumas imagens Um abraço e falou! Tchau! 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 Tchau!